A tecnologia está tomando conta da nossa vida. É iPad, iPod, iPhone, Facebook, Instagram, enfim, as relações estão cada vez mais virtuais e quem não acompanha essa evolução se sente um peixe fora d'água. Mas convenhamos, nem todo mundo tem essa esperteza, essa facilidade para pegar tanta informação. Por isso eu perguntei aos fashionistas, você e tecnologia, amigos ou inimigos? As respostas foram hilárias, olha só. Eu tenho iPad, eu tenho iPhone, eu tenho iPod e tenho Blackberry. Você e tecnologia, amigos ou inimigos? Não sou amiga íntima, mas também estou longe de ser inimiga, então eu estou tentando uma relação um pouco mais profunda. Amigos, super amigos, eu adoro, sou super conectada, hoje em dia eu não tenho mais tempo de sentar em frente de televisão e assistir, então meu laptop está ali me colocando, está viajando comigo o tempo todo, checo as notícias online, porque assistir mesmo eu não tenho tido muito tempo. Super inimiga, sou péssima em tecnologia. Uma amizade saudável, eu não sou louca, louca por tecnologia não, mas eu... Ah, todo mundo gosta, né? É bom. Às vezes amigos e às vezes inimigos. Amigos, eu... sem tecnologia, eu não tinha nem namorado, eu não tinha amigos, eu não tinha... o que é muito difícil. Não, nós somos amigos, assim, eu dei uma afastada, senão vicia demais, né? Você fica meio desesperada com essas coisas. Então eu estou... é um namoro que a gente está dando um tempo agora, mas daqui a pouco volta com tudo e daí casa de novo. Amicíssimos, eu acho que a tecnologia está aí para ajudar a gente, né? Mais do que nunca, então eu uso e abuso da tecnologia. Amigos, amigos, de vez em quando a gente briga, mas somos grandes amigos, ainda mais fora, ficando muito sozinha, então é o nosso melhor amigo. Olha, eu diria que companheiros. Amigos, eu amo a tecnologia, eu sou nossa senhora, viciada. Tanto que eu estou com o celular na mão. Por enquanto eu sou uma twitteira, mas não daquelas ferrenhas, de vez em quando eu tuito, de vez em quando, no final de semana eu não tuito, mas não sou das mais práticas com tecnologia, não. Depois de anos, quando as pessoas estão usando o babado há anos, que eu pego e começo a usar. Sou meio atrasada em tecnologia, sim. Mais longe que eu vou na tecnologia é ter meu computador e meu iPhone comigo sempre. De resto, se perguntar qualquer coisa para mim, eu faço a mínima ideia do que é. Eu só preciso, assim, aquela coisa básica, e-mail, Facebook, porque você é para trabalho. Eu acho que se eu não precisasse dessas coisas para trabalho, eu não teria. Eu viajo muito, então meu namoro é um namoro Skype, assim, é um namoro que eu preciso, né, para manter o namoro a gente tem que se ver, tem que conversar. Então o Skype ajuda muito, e-mails para o meu trabalho, Facebook, Twitter, eu sou, eu não sou a pessoa mais tecnológica e não fui a primeira, assim, que já foi a pioneira, não sou. Demorou, demorou eu me acostumar com essa história, mas hoje eu uso, assim, muito bem e me ajuda muito, muito na minha vida. Agora, você consegue utilizar todos os recursos, assim, do seu iPad, do seu iPhone? Olha, eu não sou uma iPerson, eu sou uma Blackberry Girl. Assim, eu tenho um Blackberry, eu não consigo estar aqui com ele todo dia, não consigo sair de casa sem ele, porque é uma forma mais fácil, né, de se comunicar com as pessoas, tem o BBM ali, que você está toda hora, você manda uma mensagem e chega na hora para a pessoa, você já viu que ela leu, então é uma forma mais rápida de se comunicar. O meu iPad, eu não tenho tudo, não, eu gosto daquele Angry Birds que tem, joguinho, e leva, assim, quando é viagem curta, levo ele sempre no lugar do computador, do laptop, porque ele é mais levinho. E, normalmente, alguém te dá essa consultoria ou é você que aprende futucando mesmo? Ah, com certeza, eu acho que essa é a graça da tecnologia, você pegar aquele aparelho ali e sair puçando e aprendendo, eu acho que isso é gostoso. Eu aprendo, assim, cutucando em tudo, vou lá puçando, enfim, porque iPhone, enfim, é muito fácil, é tudo muito fácil, então, se qualquer coisa, existe Google hoje, qualquer coisa que você coloca no Google, aparece exatamente o que você tem que fazer. Então, nessas coisas, a tecnologia me ajuda muito e não posso reclamar, mas tem outras, enfim, que as pessoas falam, você tem que fazer o backup disso, daquilo, já aconteceu comigo, meu computador estragar, eu perdi tudo o que tinha nele, porque eu nem sabia que você tinha que fazer um backup do computador, sabe, umas coisas assim. Ah, meu pai sempre me ajuda nessas coisas. Ele é fera em tecnologia, qualquer probleminha que tem, eu já, como é que faz isso? Ele já me explica. Eu peço para alguém fazer para mim, né, alguém que entenda disso, mesmo o meu iPod, eu dou para alguém gravar um playlist para mim, também não tenho muito tempo de ficar puçando, né, então fica mais fácil, você pede para alguém que entende, te explica em um minuto, daí você descobre, daí você faz fazer. Eu tenho meu melhor amigo, Alex, que faz tudo, ele sempre vai ver se meu computador tem algum vírus, tem alguma coisa, se eu preciso atualizar alguma coisa, então o Alex me ajuda em tudo, normalmente tem até aquele programinha que ele entra pelo computador dele, mexendo no meu, eu tenho isso, então ele me ajuda. Eu vou fuçando, na verdade, vou entrando, vou tentando descobrir, eu sou até, assim, eu sou meio hackerzinha para descobrir as coisas. Tem algum aplicativo, assim, de que você mais gosta? Por enquanto é o Instagram, que eu estou amando, de paixão, que eu quero muito para o meu Blackberry. Não sei usar todos, mas, assim, os que eu sei usar, eu sei usar bem. Pod, iPad... Ah, e tudo. Acaba sendo uma companhia também, né? Ah, com certeza. E quando eu estou jantando sozinha? Né? Que muitas vezes acontece na correria de desfiles lá em Nova York, aí você, de um desfile para o outro, tem um tempinho, você sai e vai jantar. Aí, o Blackberry é seu companheiro, para você não ficar na mesa, assim, né, olhando para o teto, você está lá conversando com alguém no Blackberry. Olha, sobre essa história aí de tecnologia, eu não sou nem tão amiga, nem muito inimiga, mas bem que eu preciso de umas aulinhas, viu? Você já se inscreveu no quadro Transformação? Nós vamos selecionar mais uma telespectadora neste mês de fevereiro e quem sabe você não vai ser a sortuda da vez. Acesse folhavitoria.com.br barra moda e beleza, clique no banner do quadro, que fica do lado direito do blog, preencha seus dados, mande uma foto e pronto. Participe! No próximo bloco, os desfiles da Iodice e Elos no São Paulo Fashion Week. Eu volto já! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho